Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like aqui embaixo, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito, né mano? Se é a tua primeira vez aqui neste canalzinho humilde, mano. Seja muito bem-vindo, eu sou Rafa Nunes e o seu youtuber aqui hoje. Enfim, nossa, que formal, né? Mas enfim, já me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SD, tá na descrição também. Que você lá vai ter as notícias, vai tá eu com o TK lá fazendo assim, jebzinho, cê tá maluco com o Ronin Jeacti, Jonin, Jonin Jeacti. Enfim, Sidneyzinho, mano, um monte de gente lá que eu sigo me segue, gostoso, bonito, beleza? Enfim, dá o recadinho, não esquece então que o primeiro link na descrição vai ser o do TK. Mano, ele largou o Ghostface, que era do pânico, né? Assassino Silencioso. Inclusive, eu vi esse novo filme, cara, eu e a Duda, a gente assistiu, tava simplesmente incrível, sensacional. Motherfucker, what are strengths, mano? Que filme bom, que filme gostoso. Enfim, dado esse recadinho meio doido, né? Não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e bora maratonar que o canal são mais de 1800 vídeos. E eu aposto que, mano, tu vai gostar de alguns, mano. Assim, ó, do fundo do meu coração. Se tu for ver o canal e alguns vídeos, tu vai gostar, beleza? Dado o recadinho, bora pra tela de react. Mano, não esquece, já chega no likezinho aqui, ó, do Mano TK. Já vamos tirar a musiquinha, já vamos se preparar e bora lá. Olha isso, moleque. TK Raps é nóis, mano. E é isso, moleque. Que introdução foda. Gostei. Então hein. TK Raps é nóis. Que coisa linda. NÃO! É isso aí. Quero sentir o gosto do medo. Então eu vou assassinar. Meu grupo de amigos leva pro caixão. Faça em puta a sua estrela da noite. Não! Não! Atenta a minha ligação. São cabos com frente, atenção. eu quero ouvir seu grito, silencioso eu sou, seguindo o plano, de máscara branca e também manto fredo, eu só, só sinalo, apagada me amou, sou grito, que me não mais acaso, eu não tenho, apagado eu acerto no meio, tô deformando sua vez, vez, negócio de fez, várias facadas, acertei na terra, o chão de vermelho, gosto e já manchou, o plano perfeito pra trair semente, é o show das facadas que já começou, Ele ilumiza, esse é o ato final Matando sua filha, volto ao original Sabe que vai ser perfeito E eu nasci com dor O de nós é o suspeito Da morte escuta o som Não decide nem termina Que esses dois assassinos revelam no fim De máscara pra quem também mata o fredo Mano, incrível, velho Caraca, moleque Calma, velho De carinho, eu sou humano normal Mas a mente é perturbada E eu nasci com esse dom Meu vício é da facada Porque eu sou O assassino Com uma facada Meu amado Tudo grita Que me dão mais a que eu tenho A facada é o ato do meio Estou deformando sua pele Eita maluco, mano Que isso, TK Ghostface, moleque Olha isso, mano Razor Blade Kahori Incrível Incrível, TK Meu Deus Na moral, quem é que faz esse beatzinho aqui, hein? O Mark fez o beat TK a voz Cara, incrível Incrível Não esquece Deixar o like O primeiro link na descrição Vai ser o vídeo do TK Então, mano Dá aquela força Aquela moral também pro cara, né? O cara faz um trabalho desse O cara merece um likezinho lá Uma inscrição nova Se não é inscrito Então, mano Na moral Que trabalho delícia do TK Gente Espero que vocês tenham gostado Quem chegou até aqui, mano Não esquece Deixa o like aqui pra gente Pra fortalecer também A gente tá voltando com o reactzinho Devagarinho Devagarinho A gente tá voltando aqui Espero que vocês tenham gostado Então, mano Deixa o like Se inscreve no canal Me segue no Instagram Arroba Rafa Nunes com SZ Enfim, tá tudo na descrição Então, valeu Valeu E fui